Você é só, tipo, razoável e eu que sou ruim. Uma caçadora. A caçadora sempre tem totem, mano. Achei um totem. Sai, brother. Me deixo em paz. Deixa eu fazer meus totem. Cara, isso foi estranho. Um totem apagado. Essa mulher não usa machado, mano. Ela não está atirando. Por que ela não está atirando? Outro apagado. Deixa eu fazer esse aqui. Aproveitar que ela parou. Por que ela não está atirando? Ela não atirou nem uma vez. Será que ela está com ele decente e gastou? Troca-se. Droga. Tem um ali e um ali Vou abençoar esse aqui Aí o outro eu vou largar Ah não, está ali em cima É, está aqui, eu tinha visto ele já Beleza, está aqui Se acender eu já sei qual que é O Shen Yeo O Shen Yeo está me mandando mensagem Eu não consigo responder ele agora O Shen Yeo Esses caras estão dando trabalho para o killer ali Nossa, o cara conseguiu fugir Oh, mas que beleza Ah, meu Deus, foi escolhido Ah 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 Ela tem no Edge Que bom que ele estava preparado 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 Que bom que ele estava preparado